Muita gente economizando energia, as instalações de energia solar, aquelas placas que captam a luz do sol nos telhados, isso está ficando cada vez mais acessível. Já são 15 mil instaladas em várias regiões do país, uma forma limpa e sustentável de gerar energia que vai chegando lentamente à casa dos brasileiros. A máquina de costura não para na casa da dona Marina e a preocupação agora é só com o prazo da entrega. Lá no telhado, a explicação do alívio com a conta de energia que passava dos 300 reais. O que move todos os equipamentos aqui é a energia solar. Tem dia que eu uso o ferro ligado o dia inteiro e conta só o mínimo, 33 reais. O marido, seu Raimundo, aproveitou o dinheiro da aposentadoria e investiu 20 mil reais nas placas de energia. Se a gente pegasse, por exemplo, 20 mil reais, colocasse na poupança, iam render uns 100 reais por mês. A gente investiu na energia, está economizando 300, 300 e pouco por mês. Quem trabalha com a instalação deste sistema já percebe a mudança no perfil de quem procura o serviço. Os equipamentos estão ficando mais acessíveis. Eu diria que hoje você compraria por metade do preço do início que os sistemas começaram a ser implantados em 2012. De olho neste mercado, uma das maiores distribuidoras de energia elétrica no interior de São Paulo criou uma empresa só para a instalação dos painéis fotovoltaicos. Desde o último ano, considerando o mesmo período do ano passado até agora, a gente viu um crescimento de cerca de 300% em números de instalações, o que é bastante relevante, principalmente acontecendo aqui na região sudeste. Neste hospital em Sorocaba, onde são feitos 2 mil atendimentos oftalmológicos por mês, a maior parte pelo SUS, a energia do sol tem sido muito bem-vinda. Aqui foram instalados mais de 180 painéis de energia solar. E até num dia como hoje, assim, nublado, eles estão gerando energia. A conta caiu de 5.500 para mil reais por mês. Nós temos muitas dificuldades com recursos. Então, economizar hoje é muito importante, porque o que nós economizamos hoje podemos reinvestir na própria instituição e melhorar ainda mais o nosso atendimento. É importante, né, num país como o Brasil, tropical e solarado, né, e tem esse baita reator, que é o sol, gerando energia limpa e barata. Esse hospital que você viu aí investiu 270 mil reais para instalar os painéis e diz que vai recuperar esse investimento em...